O vídeo do homem em Apuros, na Avenida T9, em Goiânia, durante a chuva forte, chama atenção para o risco de dirigir quando a enxurrada está alta. Nossa, o carro vai embora. Velho, velho, coitado. Esses temporais que causam inundações, alagamentos, eles trazem o risco de morte. Então, o que é a recomendação? E como que eu pondero isso? Quando a água está ali pela meia altura do seu pneu. Então, se chegou nesse ponto, a gente já orienta que não continue o deslocamento, pois ali o seu veículo pode ser arrastado e ainda causar um acidente pior. Então, agora, com base nas orientações dos bombeiros, nós vamos usar essa viatura para poder mostrar exatamente o que o motorista precisa se atentar. Então, ele tem que observar a altura da água, mais ou menos aqui, nesse sentido, bem no meio da roda. Claro que em nenhum momento ele vai abrir aqui a porta ou até mesmo o vidro do carro para poder fazer essa verificação. Vai observar o carro da frente e só aí ele já vai conseguir ter essa noção. Uma outra dica também, segundo o corpo de bombeiros, vale também para pedestre, para ciclista, para motociclista. É prestar atenção na altura da água junto ao meio fio. Se a água estiver passando ali por cima de um meio fio, já é um parâmetro que a gente pode utilizar e interromper ali o deslocamento. Até que se abaixe, tenha uma noção e não venha causar um acidente, como cair em um buraco, um bueiro aberto. Voltando aos veículos na enxurrada, se o carro desligar e começar a flutuar, não se deve descer. A gente já orienta que seja acionado um socorro especializado, que é o nosso do corpo de bombeiros, pelo telefone 193. O que se faz até que chegue o nosso socorro? Retire o cinto de segurança, deixe a chave não ligada do veículo, mas apenas a meia-chave, que ela vai estar ali com as luzes do painel acesas. Abaixe os vidros e aguarde o socorro especializado do corpo de bombeiros. A chuva de quinta-feira trouxe transtornos para mais motoristas. Na baixada do Palmito, no Jardim Novo Mundo, a água entrou dentro desse veículo. Nesse outro vídeo, o homem para na avenida, na Vila Moraes, para pedir socorro. A água vindo e a porta do carro aberta. Outra orientação, que merece destaque, envolve fios arrebentados em cima de carros. E jamais se deve descer quando o socorro não chegar. Também não se deve estacionar perto de árvores e baixadas. Observe as placas, que sinalizam regiões que alagam e evite passar por lá quando tiver possibilidade de chuva. Casas e estabelecimentos também foram muito afetados. A água da chuva destruiu a casa de dois idosos no Novo Mundo. Sangue de Jesus, a cama da minha mãe. Não tem mais para onde não. Acabou minha casa, Jesus amado. Invadiu outras na Vila Abajá. Sobrou até para o cais da Vila Nova. Está chovendo mais aqui dentro do que lá fora. A Defesa Civil alerta que boa parte desses alagamentos têm sido causados por lixo jogado nas ruas e que vão parar nos bueiros. A Defesa Civil percorreu por vários pontos da capital e no trajeto entre um ponto e outro nós ficamos assustados com a quantidade de lixo espalhado pelas ruas. Não coloque o lixo na calçada um dia ou dois dias antes do caminhão passar, porque nesse período pode ser que chova e as enxorradas carreguem esse lixo para as bocas de lobo e para as vias públicas, trazendo transtorno para a cidade. Boa tarde.